Como é que é meu people? No vídeo de hoje eu vou vos mostrar tudo aquilo que eu recebi no Natal de 2021. Isto são prendas que a minha família me ofereceu e eu resolvi partilhar aqui com vocês porque acho que é interessante, recebi coisas fixas e vale a pena partilhar aqui no canal. Eu vou começar por mostrar aqui a roupa primeiro, depois passo para os sneakers, ok? Começando já aqui por um cap que eu recebi da Perksand Mini. Eu não sei se vocês conhecem esta marca, pá, não é nada assim de que tenha muito hype, mas eu curti, eu curti do design minimalista que eles têm. Eles vêm com umas letras em rosa aqui na frente e atrás vêm com o branding a dizer Perksand Mini. Ele veio da Sneakers and Stuff, não tenho a certeza, mas provavelmente foi de que eles conseguiram comprar isto. Isto é um cap super simples, mas o fit dele é muito bom e curti deste look mais minimalista. Então é este o primeiro acessório que eu vos queria aqui mostrar, tudo o resto agora é roupa e sneakers. Passando para as t-shirts, eu gosto imenso quando o sushi vem mesmo centrado, vem na zona do meio. Pá, não é muito fácil encontrar isto e por norma encontras mais facilmente na secção de mulher. Então estas t-shirts, eu já tenho imensas cores deste mesmo modelo, tenho em preto, tenho em sale, tenho em branco. E agora tenho neste laranja, ofereceram-me este laranja. Estas t-shirts têm um fit muito boxy. Eu fui para o XXL, encaixa-me na perfeição. Todas as minhas t-shirts neste modelo são em XXL. Isto é um laranja mais terra, não é aquela laranja muito shining, muito forte. A qualidade destas t-shirts não é de todo a melhor. O valor de retail também não é muito alto, ronda ali os 25€. Claro que as t-shirts que venham da Nike Lab são bem melhores em termos de qualidade. Mas este design para mim é fixe porque traz o sushi no meio. E é raro nós conseguimos encontrar isso em tudo o que é Nike, não é? Isto podem encontrar no site da Nike. Não sei se conseguem encontrar esta cor especificamente, mas tens lá várias cores. Tem a que ser na secção de mulher. A malta muitas vezes não sabe, não procura na mulher, procura só na secção de homem. E estas t-shirts, aliás, já algumas pessoas me perguntaram onde é que eu arranjo com o sushi no meio. É mesmo na secção de mulher, ok? A qualidade é que podia ser melhor, sem dúvida alguma. Passando à frente, agora sim vamos ter qualidade. Se vocês querem comprar t-shirts com bom design, preço acessível e ótima qualidade, malta, Chinatown Market. Ofreceram-me aqui esta t-shirt. Este design, na minha opinião, é dos melhores que podes encontrar da Chinatown Market neste momento. E a qualidade desta t-shirt é super, super heavyweight. O tamanho dela é o XXL. Elas já são ligeiramente oversized. Se vocês querem um fit mais trotosize, comprem o vosso tamanho habitual. Eu gosto dele mais largo, mais boxy, então fui para o XXL. Curti muito como ela me caiu. Pá, fit, incrível. Qualidade muito, muito fixe. O valor de retail é, pá, se não me engano, ronda ali os 50 e tal euros. Mas se vocês estiverem atentos, andarem em cima do assunto, encontram isto sempre aí com promoções e em saldos facilmente. Esta colorway específica, este modelo específico, não sei. Mas Chinatown Market é fácil de encontrar. Se não me engano, podem encontrar também na Sneakers & Stuff. Também tens, de vez em quando, um Nigra Mercato. Pá, vai aparecendo aí em alguns sites de streetwear. Não é assim tão difícil de encontrar esta marca. Aliás, nós aqui em Lisboa, na loja, na Latte, conseguimos encontrar a Chinatown Market. E se quiserem lá dar um salto para experimentar e para perceber qual o vosso tamanho. E para perceberem também a qualidade. É só irem à loja da Latte, que fica ali ao pé da zona da Baixa Chiado. Passando agora para calças. É pá, eu vou começar aqui por trazer calças da COS. Mais uma vez eu digo, malta. A COS é, sem dúvida, pá, neste momento, das minhas lojas favoritas que podemos encontrar em Lisboa, na Avenida da Liberdade. Tudo o que é COS, por norma, tem qualidade. Os feats, por vezes, são um bocado estranhos. Então, eu aconselho sempre que não sabem os vossos tamanhos, é pá, vão à loja. Ou se não tiverem possibilidades de ir ali à loja em Lisboa, é pá, olha, mandam-me vir e depois devolvem, se não for o vosso tamanho. Agora, uma coisa que posso-vos garantir, a qualidade é incrível. Então, eu recebi estas calças da COS. Elas são as Relaxed, ok? Relaxed Jeans. Tens várias cores neste modelo. Tens vários tons de azul, tens vários tons de branco. E eu recebi este preto. Pá, e ainda bem que me ofereceram esta cor e não o azul normal, porque eu já tenho várias calças azuis. Eles vêm com um preto bué consistente, não têm aquela lavagem desvanecida. Este preto é forte. Eu não tenho nada com esta colorway, com este fit. Elas são compridas e são largas. Não me fica demasiado larga na cintura, mas da perna, pá, fica com o toque perfeito. Caem bué bem mesmo. Gostei muito. E a qualidade, coche. Qualidade muito fixe. Eu tenho várias calças da ASOS. Alguns de vocês, às vezes, me perguntam onde é que eu compro as calças largas, não é? As baggy jeans. Muitas delas vêm da ASOS, mas muitas também vêm da COS. O valor de retail destas são 90€. Pá, não são baratinhas, não é? É mais caro do que aquilo que podes encontrar na Zara. Mas a qualidade, também vos garanto, é bem melhor do que podes encontrar na Zara ou na H&M e nessas lojas aí fast fashion. Mas se andarem atentos, provavelmente conseguem apanhar isto abaixo de retail, ok? Então, está aqui calças da COS. Bem, vamos avançar então agora para a Nike Lab. Eu já vos falei aqui várias vezes da Nike Lab. A qualidade é muito acima da média em termos de Nike, tudo o que é produtos da Nike. Eu adoro sweats da NRG. Eu adoro cronex da NRG. Eu adoro tudo o que é NRG. Mas, tenham sempre em conta que o fit é oversized, ok? Que para mim é o que eu mais gosto, mas há quem não gosta. Há quem gosta do fit mais trutu-sized, mais fitted, o fit mais normal. Então eu aconselho, vão pelo menos um tamanho abaixo, ok? Então, eu tenho várias sweats, vários hoodies, mas não tenho nenhumas calças. Não sei porquê. Não sei porquê nunca comprei nenhumas calças da Nike Lab. Talvez por ter demasiadas calças de fato de treino. Mas, ofereceram-me estas calças, nesta cor menta, e eu fiquei totalmente fã, pá. Isto é exatamente a mesma qualidade que temos nas sweatshirts e nos hoodies, mas em calças. Então, claro que tinha que ser bom, não é? O fit é incrível. Super baggy. Malta, se querem ter um fit normal, mais slim, vão também abaixo, ok? Aconselho, sem dúvida alguma, porque elas têm um fit muito, muito grande, ok? Elas ficam grandes. Então, eu fui para o XL, adorei o fit delas. Fui para o tamanho de XL, incrível, qualidade incrível. Pronto, tens o sujozinho aqui, apesar de ser minimalista, é um sujo pequeno, mas não deixas de o ter. Tens feixos nos bolsos, que para mim é logo 2 ou 3 pontos que ganham com isto. Eu adoro quando vêm com feixos nas calças de fato de treino, porque é fácil nós deixarmos cair telemóvel, principalmente nas calças de fato de treino, o meu está sempre a ir ao chão. E aqui tens a certeza que pelo menos fica mais seguro. Qualidade disto, malta. Incrível. E gostei da cor. Eu não tenho nenhumas calças nesta cor. É uma cor diferente do que eu costumo comprar. Pá, tens imensas cores. E isso é outra cena positiva da Nike Lab em termos desta coleção. Tu tens várias cores, tu tens todas as cores que possas imaginar. Se não gostas desta, tens aquela básica em preto, tens o cinzento que, pá, é... Na dúvida vai para o cinzento sempre, que nunca, não há nada que enganar com essa cor. Sem dúvida que esta peça de tudo aquilo que eu ganhei é provavelmente a que eu vou usar com mais regularidade, porque eu ando sempre de fato de treino, pá, eu adoro andar confortável. E isto tem um... Pá, o material, malta, só tocando vocês percebem. Incrível. Muito fixe. Valor de retail disto. Ronda ali os 80€, não me engano, 70€, 80€. Mas, mais uma vez, procurem porque vão encontrar isto em saldos em vários sítios, ok? Facilmente. Está aqui. Nike NRG, nesta cor menta. Tamanho XL, ok? Malta, se querem um fit normal, tamanho abaixo. Ok, ok, ok. E pronto, agora vamos para a minha parte favorita, que são ténis, footwear. E vou começar, talvez, por vos mostrar aqui uma coisa que não são ténis. Eu raramente escolho algo que não seja ténis para usar nos pés. Mas, se há algo que eu goste, são Clarks. Clarks, Wallabies, para mim, epá, em termos de sapatos, são os melhores sapatos. Na minha opinião, são os Clarks Wallabies. Entendo que é para um nicho muito específico. Nem toda a gente gosta disto. Os Clarks têm um núcleo, têm uma linha de fãs muito específica. E uma curiosidade é que, pá, a maior parte da malta não sabe, mas na Jamaica, por exemplo, os Clarks são mais populares do que Jordan. E isso parece um bocadinho estranho, mas é verdade. Para quem não está muito a par, Clarks tem mega respeito na streetwear já há muito tempo. Principalmente através do hip-hop, porque o U-Tang deu-lhe ali uma projeção enorme aos Clarks. Aliás, foi assim que eu conheci Clarks, foi através do U-Tang. E eu recebi aqui um par numa colorway que eu já andava atrás à bué. Então, estou super contente por me terem oferecido e a colorway é Maple. Neste momento, é a colorway que eu mais gosto dos Clarks. Se formos falar de colorways GR, ok, e não colaborações, estes para mim são os melhores. Muito, muito clean. Qualidade, aliás, a Clarks entrega sempre qualidade, não há hipótese. Isto é um suede incrível, muito, muito forte, super suave ao toque. Tu consegues pentear isto facilmente. A única desvantagem é que se suja bastante. Muito, muito fácil. Celeste da Calderway, então, tens de ter mesmo muito cuidado a usar isto, porque isto vai se sujar facilmente. Chuva com isto, esquece. Inverno é para esquecer, não dá. Então, isto é para usares, pá, esporadicamente e com cuidado. Eles têm um fit muito, muito grande, ok? Eu calo entre o 43 e o 44 em Jordan, para ter uma referência, e aqui eu vou para o 42. E encaixa-me na perfeição. Mas isto, olha, para quem tem o widefit é tranquilo, pá, e a cena é só veres o comprimento. Tu tens várias lojas de Clarks, pá, por aí, pelo país, não é difícil de encontrar. Se não sabes o teu tamanho, se tiveres interesse em comprar um modelo pela primeira vez, aconselho-te mesmo. Passa numa loja, experimenta, porque depois, a partir daí, os Clarks são todos iguais, ok? Os Wallabies são todos iguais. Então, a partir do momento em que sabes o teu tamanho, depois já é mais fácil. O valor de retail são 160 euros e, pá, não é barato, mas tens qualidade. Mas, cuidado, eles vêm aqui com uns extra laces, se não me engano. Trazem aqui uns extra laces em navy. Não percebi muito bem porque é que vêm nesta cor, mas pronto, ok. Não vou trocar, não, vou manter assim. É pá, que clean. Isto é muita forte. Eu gosto de boete, Clarks. E, pá, sempre que possível, sempre que não souberem o que me oferecer, se acharem que eu tenho demasiados ténis, está aqui a opção. Podem-me oferecer, Clarks, que eu não me importo nada. Ora bem, passando ao próximo. Esta caixa esteve na guerra. Mas o que importa é o que está aqui dentro. E o que é que eu tenho aqui dentro? Ofreceram-me uns Form High nesta Colorway OG. Sim, porque isto é uma Colorway OG, malta. Isto é o verdadeiro, a verdadeira Colorway que o Jordan usou. Nós fizemos review dos Form 84 que saíram aqui há uns tempos, no início do ano, se não estou em erro. Eu e o Duarte até comprámos o par, sem saber, comprámos o mesmo par e fizemos o unboxing no canal e abrimos literalmente o mesmo par, sem saber que o outro tinha comprado. E comprámos os Form que tinham saído, que são basicamente estes, são exatamente este par, mas com um toque envelhecido. Em termos de qualidade, os outros são melhores, sem dúvida que a leather deste não é melhor do que a outra. Isto é um GR, o outro parece que é uma edição mais especial, mas estes são os OG. Então, tendo os outros, eu tinha que ter estes. E ainda bem que me ofereceram, isto também está fácil de apanhar, está fácil de apanhar em saldos por aí. Eu gosto imenso da strap, há quem não goste, tu podes tirar a strap, podes a remover. Eu, para mim, tenho que ser com ela, eu gosto imenso da strap, como ela fica. O fit deles é exatamente iguais aos Jordan 1. E a vantagem é que tu tens qualidade, barata, tipo, tu consegues encontrar isto facilmente em todas as lojas. A retail, o retail disto também não é alto, são 110€. A leather não é incrível, a leather destes GRs não é nada incrível, ok? Não é nada de especial, mas é melhor do que os Dunk, que temos tido este ano. E eu acho que esta colorway é a minha favorita. De tudo o que é form GR e OG, estes são os meus favoritos, sem dúvida. Este branco e azul grita Adidas, anos 80, sem dúvida alguma. A caixa é que pronto, podia ter vindo um bocadinho mais bem estimada. Então agora vamos avançar para o último par que eu tenho para vos mostrar, que são uns Jordan 1, na colorway, Electro Orange. Pá, isto basicamente é um par que eu já andava atrás à bué. Desde o dia do lançamento que eu queria apanhar este par, não consegui apanhar a retail, como já é tipo habitual. Mas ofereceram-me e pronto, e ainda bem que me ofereceram. Eu sei porque é que a maioria não sentiu este par. Quando este par foi anunciado, a malta estava a contar que eles viessem com o color blocking exatamente igual aos black toe. Ou seja, tivessem esta parte aqui com o toe box em branco, o preto, mas depois aqui atrás o laranja viria na zona do turno de zelo e aqui ao pé do Wings logo, e não cá em cima. E quando sai com estas alterações, a malta não sentiu muito. Daí os valores de retail disto estarem baixos. Mas, na minha opinião, resulta na mesma. Eu não tenho nenhum Jordan 1 com este color blocking. Este branco aqui atrás é inédito. Eu nunca tinha visto isto a sair desta forma. É fácil de usar e isso é o mais importante. Agora, a qualidade é que podia ter sido melhor, sem dúvida. Eu pensei que este Jordan tivesse um bocadinho melhor qualidade em termos de pele. Não é nada, não é terrível, mas não é de todo a melhor. E já tivemos Jordan 1 em 2021 com uma qualidade bem melhor que estes, sem dúvida alguma. Eles trazem dois extra laces, em branco e em laranja. Não é o melhor Jordan 1 em 2021, nem está no top, mas é um par sólido, é uma colorway forte. O valor de retail deles também não é assim muito alto. Portanto, é um par fixe para apanhar, sem dúvida alguma. Então, estou contente por ter isto agora na coleção, principalmente por ter sido uma prenda. Não há muito mais a dizer sobre isto. E pronto, meu people. Foram estas as prendas que eu recebi no Natal de 2021. Espero que tenham curtido o vídeo. Continuem desse lado. Um ótimo 2022 para toda a gente. Tamo juntos. Até à próxima. Peace. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho